Olá, minha galerinha, bom dia. Vamos pegar aqui mais uma vez, aqui na Feira Livre, em São José do Egito. O filmazinho aqui da nossa galera, da nossa turma, que está na batalha do dia a dia. Então vamos começar, começar vendo esses pessoal que estão na batalha do dia a dia. É isso aí, para começarmos, se inscreve aí no canal, ative o sininho e deixa o joinha, aquele joinha, para nós começarmos a trabalhar. Enquanto está assistindo, enquanto está assistindo aí, as filmagens que estamos sempre passando nas telinhas aí, já mete o dedo, já se inscreve e deixa o joinha para nós começarmos a trabalhar, né? Faz isso, faz isso, arrocha o dedo, mete o aço, arrocha, se inscreve mesmo e deixa o joinha sempre, falou? É, que é rapidinho, está ligeiro, está ligeiro, falou? Falou e vamos começar, vamos pegar serviço, né? Começando por aqui, ó, começando por aqui. Pegando esse pessoal maravilhoso aí, esse aqui é o Chico, é o Chico Pitô, falou? É, isso aí, valeu Chico. Vamos trabalhando, né meu jovem? Obrigado pela participação aí, falou? Obrigado pela participação aí, vamos pegando esse pessoal maravilhoso aí, para botar nas telinhas. Lá de 18,79. Esponja, dupla face, incapela, unidade 47 centavos. Fralda descartável, hipopó short jumbo, de vários tamanhos, 31,99. Papel higiênico familiar, sofro. 4 de 30 metros, 2,89. Continuando, continuando. Parando aqui, nosso pessoal maravilhoso aqui. A nossa cidade de Fico é bem visto. Tá sempre nessas atividades, né? É rédea Entrando aqui, pegando aqui a feira livre Vestendo por aqui, né? Sempre pegando essas coisas boas Que tem aqui nas nossas feiras É isso aí, gente? Maravilhoso Maravilhoso Isso aqui é muito bom, certo? É rédea Bom dia Quanto que tá o litro de feijão, Cláudia? Quanto tá o litro do feijão? É de oito Oito reais, muito bem E a cebolinha? Um real Um real Beleza, obrigado, obrigado, viu? Pela participação Pegando a feijão Com essas maravilhas Tá sempre passando nas telinhas aí Nossos amigos e nossas amigas É maravilhoso Aqui, ó, tudo bem recheadinho aí De tudo tem aí Todo tipo de frutos Verduras Temperos também De tudo tem aí Falou? Sempre passando aí As telinhas Que é maravilhoso Não é? O que você tá ali? Ó, tudo é maravilhoso Isso aí Falou Não tem hora não Talvez tu É Ó, e mais um Vicento aí Também filmando na feira De São José do Egito Outro parceirão ali Também fazendo seus trabalhos Que é bom É maravilhoso, né? E aí, meu garoto Beleza? Sim Quanto que tá o quilo da uva? Tá de doze Doze reais o quilo E sabana não Tá de quanto, meu jovem? Tá de seis Seis reais a doze Esse aqui O melão É vendido por quilo Por pé Cinco reais o quilo Só que tem uns três quilos Eu acho Isso Valeu, meu garoto Ô, Mural O que tá de quanto? Tá a caixinha, hein? Dez reais na caixinha Valeu, meu garoto Obrigadão, obrigado Pela participação É isso aí Já tá melancia Olha que coisa linda Ô, como é gostoso E como é maravilhoso É, muito bom, gente Maravilhoso, hein? Que coisa boa Pegando as maravilhas Aqui da nossa Feira de São José do Egito Pra botar nas telinhas Dos nossos amigos E as nossas amigas aí, né? Isso é maravilhoso Isso é muito bom Moeirinha aí Pra quem gosta da moeira Banana aí também, né? Melzinho de engenho Maçãzinha gostosa aí Pra nossa galera A chuva também, né? De tudo temos aqui Pra, ao perigo Pra os nossos preguês Isso aí, gente É maravilhoso, hein? Isso é ótimo É bom demais Galerinha tá chegando aí Na feira Aqui é muito cedo ainda Mas a galera tá chegando Galera tá chegando aí Na feira Pra animar a galera, né? Animar a nossa feira Animar mais Pra mais animada É isso aí Chegando aqui na banca De queijo Do nosso amigo Batista É Aí Que maravilha Que coisa gostosa, hein? Oh, beleza Beleza Que coisa boa E aí, meu patrão Bom dia É Maravilhoso Aí, ó Depois Ali é o amigo Batista Que tá vendendo Seus queijos aí Bom dia, Batista Bom dia, tá bom Tudo bem, minha joia? Tá bom Graças a Deus Oh, que maravilha Que coisa boa, hein? Coisa maravilhosa Pegando mais uma vez Aqui Na nossa feira De São José do Egito Essas coisas boas Essas maravilhas Tem de tudo Pra oferecer Pra nossos clientes Nosso pessoal aí Tá sempre na atividade, né? Tá sempre na atividade Nas correrias Aí isso é uma maravilha É muito bom Muito maravilhoso Aqui é assim Aqui é assim, ó Aqui em São José do Egito É assim Falou? Sempre no movimento Desse movimentinho legal Falou? Isso é ótimo Isso é maravilhoso, né? Sempre no dia a dia Oh, coisa boa Oh, beleza Oh, beleza Que coisa boa É, ó Tá bom? Tá bom? Tá perdendo, é que aí você tá ganhando salário, hein? É, é, é. É desse jeito aqui, ó. Só do movimento. O nosso amigo aí tá alegre. Já vendeu bem, graças a Deus, tá sempre vendendo. Tá alegre aí. Só nada assim aí, né, meu patrão? Oh, beleza, que beleza, hein? Quanto tá o quilo da cebola, meu patrão? O quilo da cebola está de quanto? Seis reais. Seis reais. Esse e o mamãozinho é vendido no quilo ou no pé? Mamãozinho ele é no quilo. Quatro reais. Quatro reais no quilo. Eu aqui estou com o filopizinho. Oh, coisa boa, hein? Sempre vendendo aí, apurando o dinheirinho e sempre contente, né, meu patrão? Tem de ser assim, sempre na paz, na alegria. Obrigado, meu amigo. Um bom dia. E vamos pegando aqui mais maravilhas, mais coisas boas. Nossa feira é assim, ó. É, até maravilhoso. Sempre pegando o nosso pessoal aí. Vou botar na telinha dos amigos, né? Nossos amigos, nossas amigas. Aí, mais um patrão aí, já dispassando seus preguizes. É, desse jeito. Aí, ó. Oh, coisa boa, hein? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sempre atendendo seus clientes aí, deixando todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Né? Uns muito satisfeito que está vendendo, outros muito satisfeito ainda que está comprando. E assim é a vida, né? Enquanto está nessa peleja, nessa batalha. É maravilhoso, gente. Isso é muito bom demais. É bom demais. É bom, muito bom e bom demais. É muito bom e bom demais. Oh, beleza. Oh, beleza. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Maravilhosa. É, gente. Aí, galera. Enquanto está assistindo aí, ó. Enquanto está assistindo, já mete o dedo. Já mete o dedo aí. Pode empurrar o dedo aí, falou? É, tá assistindo, já mete o dedo, se inscreve e deixa o joinha aí. Quanto mais joinha vocês deixarem aí, mais o YouTube vai reconhecer e vai passando para mais pessoas, falou? É, vai passando para a telinha da galera aí, para estar sempre nos assistindo, né? Valeu, meu, muito obrigado. Tenham um bom dia e fiquem com Deus, meu patrão. E a patroa, todos vocês, todos nós, né? Sempre na paz de Deus.